Chega de saudade, a realidade é que sem ela não pode ser Diz-me numa prece que ela regresse, que eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na tua boca Além dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim, de abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você, viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você, longe de mim Eu não quero mais esse negócio de você, viver sem mim Eu não quero mais esse negócio de você, longe de mim